E em nossos corações para sempre A gente já está no finalzinho do nosso projeto Eu sou a Rosângela E a gente quer dar boas-vindas a vocês E nós vamos cantar uma musiquinha Que a gente sempre pode fazer com todo mundo Pessoal, pode visitar aqui para a comunidade Qualquer gente vai visitar hoje Me pede? Me pede Eu estou com medo de espelho Skylight no chão Porque eu vivo nisso Um, dois e... Quem está batendo na portinha do seu Quem está batendo na portinha do seu Eu vou morar Vai lá 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 Vem, quem? Quem? Quem está batendo na portinha do seu Quem? Aqui está batendo na portinha do seu coração Lá Laiá, 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 Laiá Marcial, Mariel A velha leva aquele rio Prazer em nada que eu faço É dedicada a você Laiá, 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 Laiá Marivaldo, Marivaldo A velha leva aquele rio Prazer em nada que eu faço É dedicada a você Laiá, 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 Laiá Renata, Renata A velha leva aquele rio Prazer em nada que eu faço É dedicada a você Laiá, 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 Laiá A serenata que eu faço É dedicada a você Laiá, 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 Laiá Direita de Atenção de Jesus É É